Oi, eu sou a Gabi e eu já assisti ao filme Vermelho, Branco e Sangue Azul, então hoje eu vou contar pra vocês as primeiras impressões do filme, sem spoilers. Então podem ficar tranquilos que você não leu o livro ou não viu o filme ainda, é só um review rápido aqui de primeiras impressões do filme mesmo. Enquanto eu tava assistindo eu fui anotando algumas coisinhas aqui no meu papel, mas essas coisas eu acabei vendo depois que tem só spoilers. Então eu vou comentar mais sobre o filme como um todo. Então vamos lá, se você não conhece Vermelho, Branco e Sangue Azul, vou dar aqui um overview, um resumão, uma sinopse da história. Vermelho, Branco e Sangue Azul é a adaptação de um livro que eu li no Kindle, por isso que eu não tenho ele físico aqui pra poder mostrar pra vocês, mas vai estar aqui na tela a capa do livro. E ele vai contar a história do Alex, que é filho da presidente dos Estados Unidos, então ele é o primeiro filho, e do Henry, do príncipe Henry, que é um príncipe britânico. A princípio esses dois não se suportam pelas poucas vezes que eles já se encontraram, né, afinal de contas são dois jovens envolvidos com a política internacional, então eles acabam se encontrando em um evento ou outro e eles não se suportam. Mas acontece um acontecimento no casamento do irmão do Henry que obriga os dois a fazerem uma amizade de PR, né, uma amizade falsa por puro marketing, pras pessoas pararem de especular por que que os dois se odeiam e, tipo, saíram no soco no casamento. Basicamente é isso, é pra evitar uma crise internacional e eles forçam essa amizade de PR. E aí um vai conhecendo mais o outro, o outro vai conhecendo mais o um, e eles acabam se apaixonando e começam um romance escondido. Afinal de contas é um príncipe e o filho da presidente e eles não são assumidos, o mundo não sabe que eles gostam de homens, né, no caso o Henry é gay e o Alex é bi. Mas fica essa coisa de, tipo, a família real é super tradicional, não pode acontecer isso, eles jamais aceitariam. E o Alex também é uma figura pública e a mãe dele tá em campanha de reeleição, então como isso vai afetar os votos que ela vai receber e tudo mais. Então eles vivem esse romance escondido deles. Essa é a história, basicamente. Claro que vai ter os seus altos e baixos, vai ter aquele momento que todo mundo entra em desespero porque tudo começa a dar errado e a gente chora e se descabela como uma boa comédia romântica, uma boa comédia romântica é assim mesmo, né. E o filme vai focar realmente muito bem nesses dois personagens, no Henry e no Alex. A gente tem alguns outros personagens aí orbitando esses dois, né, por exemplo, tem a mãe do Alex, né, a presidente, que é interpretada pela Uma Thurman. Tem a irmã do Henry, né, a princesa, que também tá ali orbitando. Tem dois amigos, né, um do Alex e um do Henry, que também tão ali juntos com eles. Tem o irmão do Henry, que eu falei do casamento. Tem a assessora da presidente que tá ali, tem o guarda-costas do Henry. Então tem essa galera aí que vai orbitar essa história, mas o foco mesmo é o Alex e o Henry. O filme focou, eu não vou dizer 100%, né, porque ainda tem esses outros personagens, mas o filme focou, assim, 95% nos dois e na história dos dois, no romance dos dois. E eu confesso pra vocês que eu amei o filme, realmente eu achei ele muito lindo, eu chorei, eu dei risada, eu chorei de soluçar. Sério, eu tava, tipo, assistindo aqui e chorando de soluçar, sabe, quando você tá, tipo, eu tava assim, assistindo o filme. Porque é muito lindo. A forma como eles contaram a história deles, como eles trabalharam todo esse romance, né, e essa descoberta dos dois juntos é muito, muito linda. Então eu realmente amei muito acompanhar essa jornada dos dois. Os atores que interpretam o Alex e o Henry, né, respectivamente, é o Taylor e o Nicholas, eles têm uma química, que é um bagulho, assim, de outra vida. No começo do filme, quando eles ainda, tipo, se odeiam, você já sente a tensão que tem ali entre os dois. E conforme esse relacionamento vai se desenvolvendo, eles vão se encontrando mais vezes, que as coisas vão esquentando, você vê ainda mais a química desses dois atores. Então, realmente, assim, eles mandaram muito bem no papel de cada um. Eu achei impecável. Sério, a atuação dos dois, pra mim, foi maravilhosa. Eu não consigo colocar crítica nenhuma na atuação deles e, principalmente, realmente nessa química. Que ficou muito, muito lindo, tá? Assim, a história deles, se não fosse por eles, talvez ficasse uma história meio xoxa, meio genérica, meio qualquer coisa, sabe? De atuação, eu não gostei muito da atuação da Uma Thurman como a presidente. Pra mim, ela tava muito engessada, sabe? Você via que ela tentava ser uma pessoa mais solta, mas ela ainda tava muito quadradinha no papel. Não sei, eu não gostei da atuação dela. É a única coisa que me incomodou no filme, de verdade mesmo. E eu não tô falando como adaptação, né? Porque se for falar como adaptação, tem outras coisas pra falar. E eu vou fazer um vídeo falando do filme versus o livro. Eu até, quando eu terminei de assistir o filme, já peguei o audiobook pra poder fazer essa releitura, né? Porque, como eu falei, eu li no Kindle primeiro, então agora eu quero ir de audiobook. É a mesma coisa que eu fiz com o Daisy Jones and the Six. Então eu vou ouvir o livro e depois eu volto aqui pra fazer o livro versus série. Então pra você não perder esse vídeo, você já se inscreve aqui e ativa o sininho, que assim você recebe a notificação quando sair. Assim como quando sair o vídeo do filme com spoilers. Então fica de olho aqui no canal que ainda vão ter mais dois vídeos de vermelho, branco e sangue azul. Mas assim, todos os momentos mais icônicos desse casal estão no filme. Então se você leu, pode ficar tranquilo, tranquila, tranquile. Que tá ali no filme, você vai ver falas, você vai ver cenas que você vai lembrar de quando você tava lendo. Então eu já adianto isso. Mas voltando ao filme em si, eu gosto muito de como eles trabalharam o romance em si, sabe? Porque é uma coisa que, eu até falei no meu vídeo de Heartstopper da segunda temporada, uma coisa que você vê muito quando vai trabalhar um personagem LGBTQIAP+, é que é sempre uma história pesada. Essa pessoa, ela tá sempre sofrendo, seja internamente, seja com a família, com a sociedade, seja fisicamente, seja mentalmente. Ela termina sozinha, terminam com ela, ela morre, né? Enterre seus gays. Então é sempre uma história muito pesada, muito triste. E faz pouco tempo que a gente começou a ganhar esses clichês com personagens LGBTQIAP+. Então eu acho muito bonito como é um clichê muito bem trabalhado, respeitosamente trabalhado, né? Não tem nenhum estereótipo, não tem nada que vá ofender alguém da comunidade. Então eu fiquei muito feliz assistindo esse filme, até por isso em muitas cenas eu tava chorando de soluçar. Só de lembrar que eu fico até emocionada com isso porque faz falta a gente se ver nessas grandes produções de Hollywood, do mundo, que seja, né? Em filme, em série. Faz falta você olhar pra TV e você ver algo assim bonito, algo que te abraça e que você fala, é isso. Então eu realmente gostei muito de como eles trabalharam a história no filme, o relacionamento deles, o romance, né? Não só o relacionamento, mas o romance, o amor em si, é muito, muito lindo, sério. Eu fiquei emocionada demais assistindo esse filme e eu quero que todo mundo sinta todo esse amor, assim, que eu senti, todo esse abraço que esse filme deu porque tá muito lindo esse filme, de verdade mesmo. Tá maravilhoso. Eu achei incrivelmente bem trabalhado, bem dirigido. A cena inicial, né? A abertura que eles fazem é incrível. Eu já tava, tipo, dando risada e dançando e, sei lá, duas cenas seguintes eu já tava chorando. Então foi, assim, uma montanha russa de emoções e de boas emoções. Então eu amei, amei muito esse filme. E se você ainda não assistiu, tá vendo do futuro onde o filme ainda não lançou, me conta aqui qual é a sua expectativa pra ver Vermelho, Branco e Sangue Azul. E, aliás, se você ainda não tem o seu livro, eu vou deixar aqui na descrição o meu link de associado da Amazon pra você ir comprar e ler essa perfeição que é o livro Vermelho, Branco e Sangue Azul. Sério, é uma leitura deliciosa e eu recomendo pra todo mundo. Mas então me conta qual é a sua expectativa pro filme, o que você espera, se você já leu o livro, o que você espera da adaptação em si, né? Não só como filme. Mas também, se você já assistiu, tá vindo num futuro onde o filme já saiu, me conta o que você achou. Lembrando que vão ter ainda mais dois vídeos desse filme, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa seu like e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Um beijo e até a próxima.